Aqui quem fala é o Davi, hoje tá chovendo bastante, botando aqui a câmera pra gente ir ali numa parada e conversar um pouco Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem aí dessa menina E vocês vão ver como isso tudo tem a ver família, com algumas das coisas que a gente tem mostrado, comentado aqui E algumas pessoas tem que dar a ideia de que a melhor coisa, hoje a gente ajeitou a parte elétrica desse carro família Tava sem ligar o painel, algumas bobagens, olha a bagunça que tá o carro Pronto E a questão doido Ah, já sei o que Pronto 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 É, eu vou contar a história dessa menina, inclusive vou pedir de antemão quem conhecer Quem avistar essa menina em algum lugar, olha bem o rosto família Liga Agora Pra o SOS Denúncia Disse Denúncia, né, na verdade É o Disse Denúncia Não sei se é a SOS Denúncia que fala, mas é o Disse Denúncia A família dela tá desesperada Vou começar aqui com a senhora encarando que ela sabe O que que aconteceu Como é o nome dessa menina que sumiu, tu sabe? É, Na Eli Na Eli Fecha Fecha Ela é irmã de uma amiga tua É, de Nath e Eli Trabalhava aí no Iper Bom Preço de Caruaru, a irmã dela E o que foi que aconteceu? Conta aí a história desde o começo Assim Eu soube Quanto eu senti? Que elas foram Festar Ela, a mãe dela Elas quem e aonde? Calma Vamos explicar direito Pro pessoal entender a história Até porque família Eu quero que vocês entendam Né Que eu sei que muita gente tá Sabe o que é que vai vir aí pela frente Ele tá dizendo Ó, o negócio é correr pra sítio É Eu acho que não é bem assim Família Até porque se fosse assim O criador teria dito Ó, corram pra zona rural Mas ele disse No último momento Pra gente fugir pras montanhas E Ele fala de um momento de fuga É Tão explícito isso Que ele diz No último momento Não volto nem pra buscar nada Que você tem na sua casa Então não dá pra planejar isso E eu acho que tem a ver Com a nova tecnologia De vigilância Que vai vir aí Pena as montanhas Não dá a área Eu penso isso Né Mas claro que Não sou o dono da razão É só um ponto de vista Aí Essa moça Morava em um sítio Né É A irmã dela que mora aqui E trabalha aqui Né Agora tá em Recife Né É Na época ela trabalhava comigo Aqui Certo Mas o que aconteceu agora Que essa menina foi recente Em Panelas É Então Foi sábado Que elas moram no sítio Em Panelas É Uma zona rural De Panelas Aí Elas sábado A tarde Foram pescar No açude lá Foi a mãe dela Ela E Quando estavam lá pescando Só ela e a mãe dela No caso É Que eu saiba assim Porque Foi a reportagem que falou Né Que ela foi a mãe dela pescar Lá nesse açude E um certo tempo Ela resolveu vir pra casa Porque antes dela sair de casa Ela deixou o telefone carregando Certo E não levou o telefone Deixou carregando Aí foram pescar Um tempo depois Ela resolveu vir pra casa Não sei se foi pra pegar o celular Ou se realmente ela veio pra casa Aí quando chegou em casa É Veio no caminho A mãe dela ficou lá Aí Um pouco tempo depois A mãe dela voltou pra casa Deixa eu explicar o pessoal aqui Porque Eu tô Se enrola um pouquinho Eu me enrola É É assim família Pelo que ela falou aí Até porque eu também não tô dentro do caso Né Só sei o básico Ela mora nesse sítio E foi com a mãe pescar E aí durante a pesca Ela lembrou que tava com o celular em casa Carregando E voltou pra casa sozinha É Deixou a mãe lá De sua mãe Eu vou em casa Que eu vou Ver se meu celular carregou E eu vou Vou buscar ele E nisso ela não voltou mais A mãe Preocupada né Diz eu vou em casa ver Por que é que fulano não voltou E quando chegou lá Viu que a menina Não tinha chegado em casa O celular tava lá do mesmo jeito Ela simplesmente desapareceu E aí família É Eu né Tenho a minha teoria Eu acho que alguém Podia tá de olho nela Ou deu de cara com ela Geralmente Quando é É O pessoal vai pescar assim Nesses sítios É O pessoal Se molha né Vai tomar banho Toma um banho também E aí você viu A menina nova Né Provavelmente com a roupa transparente Se passou alguém E Deus queira que não seja isso Até porque é só uma especulação né Mas se passou alguém Ali naquele momento Viu Ela bonitinha Achou ela bonitinha E fez algum mal Família É o problema né É esse o problema É o que a gente tem mais medo Deus queira que não tenha sido isso Mas cada dia que passa Já faz quantos dias agora Eu tô fazendo esse vídeo Na sexta Então Faz sete dias né Amanhã Que eu vou estar postando esse vídeo Ou seja Hoje que vocês estão vendo esse vídeo Sábado Faz oito dias já Né Que ela desapareceu Não deu notícia Foi só com a roupa do corpo E é uma menina caseira Não é menina de farra De festa Era uma menina De casa Né E isso Tem chocado A família Tem feito protesto De frente a delegacia Pra que a polícia Continue procurando Já usaram até um helicóptero Pra ver se Encontrava ela na região Foi Cão de farejador Cão de farejador E helicóptero E até agora nada Então família Mais uma vez Eu disse denúncia Quem tiver qualquer informação Que tenha visto Essa menina aí Pelas redondezas Não importa o estado Que você esteja Família Grava bem essa Essa imagem Vai que Sei lá família Sei lá o que aconteceu Mas de todo jeito Se você ver Ela Né Não deixe de ligar Por isso denúncia Porque a família Ela está desesperada Desesperada Você imagina Final de ano E uma coisa dessa E é isso que eu Queria falar pra vocês Que aí entra O nosso assunto Porque Essa história Família De muita gente Está desesperada Eu preciso de um sítio Família Não é o caminho Isso não é uma crítica A quem está em sítio Pelo amor de Deus Porque hoje em dia Você não pode nem dar O seu ponto de vista Mas eu humildemente Penso assim família Porque Se as coisas Apertarem Nas cidades As pessoas Vai ser os primeiros Cantos Que a galera Vai saquear Vai ser esse sítio No raio de Cinquenta De vinte a cinquenta Quilômetros Agora Lógico Se você está falando Não Eu vou me isolar Mesmo em uma zona De mata Que precisa andar Cento e cinquenta Cento e cinquenta Quilômetros Dentro do mato Fechado É mais difícil Acontecer Mas também Se acontecer O clima é mais brutal Família Porque você veja A gente pega Essa área aqui Já é mais uma Não é nenhuma Zona rural ainda Mas já é mais afastada Você vê Se acontecer alguma coisa Aqui Ninguém está vendo Entende família Alguém mal intencionado Que sai de casa Com a intenção De fazer o mal Chega numa casa Dessa O cara pinta e borda Família Então as pessoas Tem que entender Essas coisas Pra não ficar Apegada A uma coisa Ou mentalizando Uma coisa Que na verdade Né Sendo realista Nem sequer Vai fazer Essa diferença Como a pessoa Pensa A verdade Nua Dura E crua É essa E esses aqui Fechar É porque Não está passando Né Não está passando Essa droga Ainda família O que eu digo Para vocês E agora Eu acho Que a pessoa Tem que passar Pela rua De trás Acho que a mimosa Soba aqui Sobe Nem careta Olha as estradas Tu não é doido Essa acabou Saiu Isso aqui Um buraco É só uma baixa É só uma baixa Então não é passa Eita Caramba Porra aí Família Vivendo as emoções Maldavia Então família A minha recomendação Para vocês É que você vá Desesperado Para a zona rural Não ache Isso o caminho Quem está lá De boa Continua Reforça a segurança Reforça a segurança Da maneira que você puder E quem está na cidade Tenta fazer estoque Né Quando a gente fala Um Aumentar As coisas básicas Não estamos falando De você pegar Um galpão Encher De comida Para 20, 30 anos Não A gente está falando De você pegar E comprar um pouco mais E não deixar Para cima da hora Aquelas coisas Que você precisa Para o seu dia a dia Dentro família É isso que a gente Está falando Porque as vezes A pessoa confunde Poxa Davi Eu não estou nem conseguindo Fazer a feira Como é que eu vou fazer Um estoque Agora você vê A pouca vergonha Né família Quando é terreno Aqui dos ricos Para vender Aí já é calçado Sem ninguém Está usando As ruas Que o povo passa É desse jeito As estradas Não é rua não Não é rua É uma estrada O povo sofre Meu Deus Só as imbanceiras Aí Se acabando Aqui é um povoado Né O meu nome Disse aqui Campo Novo Então meus irmãos Eu acho que Esse acontecimento Aí com essa menina Ele vem Para ser mais um reforço Né Que A zona rural Ela já foi tranquila Ela já foi Hoje já não está mais Principalmente Porque tiraram O direito Do cidadão Que mora Num sítio De ter A sua defesa Né O Bolsonaro Até tentou Dar uma ajuda Nessa parte Aí Estava mais fácil Mas agora Com o PT Meu amigo Ele já disse Vai entregar tudo Vai entregar Essas armas Você imagina Você mora Num canto Desse aqui Família Você vai gritar Para quem Meu irmão O vizinho Escuta Fechear a porta Né Nem correr Você consegue Seja no carro Seja no carro Tiver Pode ser V8 Biturba Bobônica E você Não escapa Meu irmão Pois é Isso é A imagem De um país Só tem vagabundo Né E aí É o que eu falei Para vocês Em outro vídeo Família Pessoal que mora Numa casinha Dessa Dentro dessas Lamas Ele sai De casa Para votar Num safado De um vereador Num safado De um prefeito Ele sai Ele tem que exercer A democracia dele Elegendo as mesmas Famílias Porque aqui As mesmas famílias De sempre Olha o resultado Aí Né Vocês estão vendo Aí junto comigo Aqui faz vergonha Às vezes o parente Precisa vir Se a mimosa Não tiver em casa Eu não vou Eu não vou Vim com outro carro Para cá Não sou louco Fazer rali Mano E aqui é perigoso Mataram aquele menino Aqui Não foi? Foi Como era o nome dele? Vandinho Vandinho Estava com os dois filhos Não foi? Foi Os três filhos Os caras não respeitam Não Olha o esquisito E é cedo ainda Nem seis horas Vou parar aqui Que dá pra passar Os dois Até nisso A estrada é uma bosta Pois é Todo dia Todo dia é um tormento Porque não tem resposta No sabão dela Tá acontecendo Nada Não se espera grande demais Ninguém torne Come Nada Porque a angústia é um sofrimento É triste E tipo Você pensa assim Eu tiro por mim mesmo Porque eu já morei no cinto Com meus avós Era uma segurança Você sair Não tinha medo Porque o povo se conhecia Porque o povo se conhecia Porque o povo se conhecia E você sabia que estava protegido Mas hoje em dia não tem isso Acho que foi até Ela pistou Estou em casa Nunca se viu isso aqui Né Amanhã Está tranquila Sabe que Ali nunca aconteceu Essas coisas Tu fala por ela ter deixado Ela voltar sozinha Para casa Tu tem ideia De que hora era? Não Não sei Não Era três horas Três de a tarde Cedo Aí ela A mãe depois voltou Viu Chegou em casa Viu O celular estava carregando Chegou e esperou Ela não chegou Foi despedida Você imagina né família Porque Cada dia que passa Cada hora que passa A gente só pensa Que o pior aconteceu né É claro que A última palavra Sempre Em toda situação Quem dá é Deus Mas vai ficando Mais claro Que foi isso mesmo família Você imagina Que final de ano É inesquecível Que essa família vai ter Eu acho Se aconteceu né Deve ter sido Algum coisa desse tipo Que eu falei No começo do vídeo Também Nem vale a pena Ficar falando Porque Deus Permita que não tenha sido isso Esperar pra ver Agora né Pois é família É terrível demais É um mundo cão E a lei que tá saindo aí É só pra beneficiar Bandido Cada vez pena mais leve Cada vez os caras São considerados Vítimas da sociedade E é óbvio que uma coisa Dessa não pode prestar né É óbvio Cada dia as pessoas Mais preocupadas Com o seu próprio Corre corre Seus afazeres né Matrix é isso É nos meter nisso Mas enfim família A gente vai pegar pra cá Fazer o retorno lá embaixo E é isso Deixa a tua opinião Mais uma vez Olha a imagem dela aí Você que Pra casa Vem essa moça Liga aí Dessa denúncia Vai ajudar muito A família E pra mim Fica cada vez Mais claro né Que O sítio pode até dar Uma segurança Uma sensação De conforto Mas que na verdade É aquela questão Como a gente já falou né Seu Chiquinho Seu Joaquim Seu Pedrinho É todo mundo Com a barriguinha cheia É uma pessoa Agora Se chegar um momento De caos E as pessoas Souberem que você tem E eles não Aí eu acho Que a coisa já muda E aí você imagina O perigo que você corre né É como hoje né Aqui na cidade Se alguém soubesse Que você tem um milhão De reais na sua casa Olha que dinheiro Não se come É por pura ganância né Agora imagina assim A situação Pior Três dias sem comer E eu tô sabendo Que tem um sítio aqui A cinquenta quilômetros Da cidade Que o cara tem lá Uma horta Tem alface Tem milho E aí Você acha que os caras Não vão buscar família É isso sabe É isso que as pessoas Não estão entendendo Então é isso família Eu vou encerrando por aqui Fiquem com Deus Um abraço E a gente segue junto Fui 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 Fui